Júnior estava desempregado, por isso foi a maior felicidade quando avisaram que a vaga de trabalho era dele. Estava aí três meses parado também no mercado, entreguei meu correio, recebi a ligação, falaram que foi aprovado na rede, fiquei muito feliz, porque ficar parado é ruim. O vendedor foi contratado por uma rede de calçados e artigos esportivos. No mesmo mês, a empresa abriu outras 26 vagas. Nós estamos contratando mensalmente em torno de 20, 15, 30 pessoas mensalmente. Aumentou significativamente a partir de março o índice de contratação. Em julho, Goiás foi o quarto estado que mais gerou empregos formais no Brasil. Foram abertas mais de 4.100 vagas. O estado emplacou ainda duas cidades, entre as dez que mais abriram postos de trabalho no país. Goiânia ficou em terceiro lugar e Cristalina, na décima posição. O superintendente regional do trabalho e emprego destaca que, além dos números positivos, os dados revelam uma recuperação no comércio e na construção civil. Dois dos setores que mais sofreram com a crise. A expectativa é a melhor possível, considerando esse cenário de positividade que tem ocorrido ao longo de junho, julho, com a recuperação dos empregos no estado de Goiás. Com certeza, nós esperamos uma positividade ainda melhor. Na rede varejista, a expectativa é de um segundo semestre tão positivo quanto o primeiro. Mais duas lojas vão ser abertas e mais vagas vão ser criadas. Estamos sentindo realmente um aquecimento no mercado, principalmente Goiânia e região. E estamos muito otimistas que agora, nesse segundo semestre, o aumento vai ser muito melhor que no primeiro semestre. No acumulado dos sete primeiros meses de 2018, Goiás também se destaca. Foram criadas mais de 37 mil vagas de trabalho formais. Em números absolutos, o terceiro estado que mais gerou emprego no país. Em números proporcionais, Goiás ficou na primeira posição. Em números relativos, nós acreditamos e estamos fazendo a apuração que Goiás será o primeiro em números de contratação no país, considerando os sete primeiros meses do ano. O setor de serviços é o que mais contratou em 2018 no estado. Foi nele que a Jaciane conseguiu uma oportunidade de trabalho. Muito bom, porque a gente tem as contas para pagar, então foi bem satisfatório. Ela foi contratada para trabalhar num hotel em Goiânia. Nos últimos 12 meses, o setor de turismo, gastronomia e lazer contratou quase 2 mil pessoas em Goiás. O segundo melhor resultado do Brasil. Isso é encantador, isso é motivador, isso nos mostra que realmente é uma atividade que é social e é muito econômica, porque gera muita renda e gera muito emprego. Goiás ficou na frente de estados famosos pelo turismo, como Rio de Janeiro e de todo o Nordeste. É a prova de que tem muita gente viajando para cá. Você analisa Goiânia como uma cidade de eventos e negócios, você vai para Caldas Novas, Rio Quente, cidade da água termal, turismo de lazer. Você vai para a Chapada dos Veadeiros ali em Alto Paraíso, você tem o ecoturismo muito forte. Depois de sofrer com o fantasma do desemprego, Júnior e Jaciane podem fazer o que antes era impossível, ter planos para o futuro. Daqui para frente, meus planos é comprar minha casa, meu carro, crescer na empresa também, bastante, né? Crescer profissionalmente, me formar. Gosto muito dessa área, é uma área que eu caí de paraquedas, mas eu sou apaixonada em hotelaria, recepção, então para mim é uma área que eu me vejo futuramente nessa área.